Por Tanto Amor Por Tanto Amor Nada a temer, senão o correr da luta Nada a fazer, senão esquecer o medo Abre o peito, a força numa procura Fugir as armadilhas da mata escura Longe se vai sonhando demais Mas onde se chega assim agora? Vou descobrir o que me faz sentir Meu caçador de mim Nada a temer, senão o correr da luta Nada a fazer, senão esquecer o medo Abrir o peito, a força numa procura Fugir as armadilhas da mata escura Vou descobrir o que me faz sentir Meu caçador de mim O que me faz sentir, senão esquecer o medo